Boa noite, ou bom dia, sei lá, quando é que você vai estar assistindo esse negócio. É que hoje, não importa o que dia é hoje, derrubando aqui o negócio. Nunca mais tinha gravado, não era o programa do Leopoldo. Aí o povo estava só me cobrando, meus fãs me cobrando. Agora são 12h49, vai dar uma hora da manhã, e eu estou com fome. Eu estou evitando comer muito de noite, porque o povo está dizendo que eu estou gordo, mas eu não costumo engolir corda não. Mas vai que o povo tem razão. Então, no programa do Leopoldo de hoje, no retorno, segunda temporada do programa do Leopoldo, vamos ver o que comer de madrugada. Vamos lá, na cozinha comigo. A casa deve estar escura, saindo daqui do Leopoldo dos Replace. Vamos lá, vou mostrar a vocês da casa. Está muito escura, já acendi aqui a luz da cozinha. Acendi a luz. Vamos ver o que tem. Temos aqui uma sacola de pão. Uma sacola de pão. Não é pão, não. Pô, meu irmão. Gostou? A zeladeira está repleta de fruta. Antigamente era água, mas que bom. Depois melhorar, tem fruta. Aqui o requeijão. Temos aqui o requeijão. E tem um pão já aberto, que alguém deve ter aberto e desistiu de comer. Agora vocês vão ver. Eu comendo pão com requeijão. Está achando ruim? Porque depois de tanto tempo sem postar vídeo, aí o vídeo, é meu pôr de pão com requeijão. Se lasque. Vamos lá. Rebagunçado, também uma hora da manhã. Tem louça aqui para guardar. Também vou guardar. É isso. Todo o retorno do padrão do ebolo. Eu fiquei comendo. De uma hora da manhã. Pão, requeijão, like. Tchau. Se inscreva aí no canal. Eu nunca tenho pedido. Se inscreva aí. Tchau.